a última sempre que tá disponível para pegar também é fazer uma coisa monstruosa e pequena só fazer um minerador mãe deve ter uma vez tração de petróleo fez foi feito foi feito sim e tá mandando para cá tá chegando tá na rede né agora se tá puxando não conferir então o lsd ela dá para você ver se tem em torre cheia lá entrando aqui eu vou fazer umas bp menor que você é mais eficiente que a do Marcelo agora eu tenho umas aqui que eu uso no meu save lá com elas cara não precisou esticar tanto assim sabe não é que a gente vai colocar uma aqui para fazer experiência aqui já tá com um bom estoque do Último Assemble ele é três vezes mais forte do que o normal o último do do Dark Fog gente bebê é que nem bunda cada um tem a sua produção vai ser a mesma no final o que importa é a área que cobriu sim a gente tem matéria de sobra tem a farm o que importa é a área que cobriu não vai dar da mesma no final se a área for a mesma a produção vai ser a mesma dá para começar a usar ele e olha o nada não quero fazer agora a última refinaria e aí tá pegando em Guarulhos Guarulhos sim é uma torre cheia lá pedir vem e a torre daqui desse planeta cheia também mas não tem muito não mas tem pedido aqui de petróleo então a torre daqui tá cheia tá tá então tá tá na coroa aí petróleo tá girando tá na coroa mas a torre que tá pedindo aqui nesse planeta principal tá que eu achei ela coroa mesmo inclusive todos os gols estão cheio aqui de petróleo na fechou e tem mais é onde pô o hidrogênio a gente não tem o o nipolar magnético né E aí eu não sei como que tá fazendo a torre lá a não é sempre eu falei errado eu fiz o cara eu fiz o outro lá tá vendo do farm por cristal tá tá vendo do farm tá tá disponível lá em torre é quase tudo já tá vendo do farm todos ficou falhado a saída e deixa eu ver aqui Ah tá falhado eu acho só o nipolar que a gente não consegue pegar por farm que é só no buraco o nipolar é nível 24 24 já pronto tá o que já e daqui a pouco ela já tá fazendo eu tá com 4 a base e faltando o que aqui e o chefe azul é só usa nessa produção aqui mãe você tá pedindo 5.000 do barulho para cá para fazer para fazer não tô pedindo 200 5.000 aqui cara 5.000 é as coisas que fazem por enquanto isso aqui então usa só nessa produção não vi nenhuma outra que use mas dá para diminuir e a produção do que eu venho no que for da Dark Fog e precisa às vezes de um banco um buffer maior aquele aquele recurso que a gente queima no gerador que duplica a velocidade do do replicator do boneco aquilo lá é bem chato de formar viu cara quando começa a usar e vai que nem água aquele troço para fazer a última forja última fábrica e eu deixei meio grandinho porque isso cai bastante tá tem 10.000 no buffer 5.000 no outro então dá para deixar o buffer cheio o outro já tem mesmo eu vou fazer agora vamos ver aquela outra bpl ficou com 148 aumentar a densidade acho que a esteira que não dá conta e marcial dá sim quando eu fizer o upgrade mais do que espera 3 o upgrade da da torre liberar já empilhado aí é 7200 por esteira E aí E aí E aí e assim dá E aí e por esse ajustar só o fornecimento de energia ver onde é que eu tenho que cavucar o buraco aqui para colocar os mais cara que eu não sei eu tô com um pouco aqui mas não vou usar aí também ainda não sei brincar com ela nem botei nas árabe usar o que a gente matéria e munição acho que tem mais esteira da que fora pode lá para mais mais rápida mas seria legal se eles fizessem uma esteira não tem uma esteira mas é o sorte o sorte é bom mas esteira ainda me parou do tempo o arter dark fog é tem isso aí a gente tá usando já e não tem uma matriz aqui no meio cabe mas aqui não cabe coladinho assim não cabe aí se for para quebrar para pôr poste eu posso também utilizar isso aqui ó eu posso apertar o tab e eu vou distanciando as fábricas tá vendo e eu consigo deixar tipo de três em três deixa um espaço mas eu acho que não vale a pena aqui na na conjuntura atual que a gente tá do jogo tem que começar a usar os recursos que a gente tem no caso o poste o postão o satélite é satélite postão postão aí e acabou as fábricas eu acho que eu acho que aumentou um pouquinho a a densidade e isso que não coloquei o sorte de saída puta mano tem que colocar de um em um agora não né acho melhor não você põe uma e arrasta ele ele coloca só o sorte coloca né só chegar minhas fábrica aqui que tá tá chegando voando gostou acho que acho que essa produção aqui não tá pedindo a placa a placa externa é tem que tem que confirmar a produção porque eu acho que o o mod do do nebula do compatibilite não tá não tá funcionando e eu acho que tá às vezes ele tá bagunçando a BP na hora de colar fazer logo tudo de uma vez tá fazendo bastante cobre que agora a gente vai precisar de muito processador é agora tá fazendo cobre pra cacete aqui fazendo em estratégia dois vai precisar de muito processador e aí vai começar a consumir muito cobre porque é porque vai começar a consumir muito cobre tá dando sete mil e trezentos por minuto só que em estratégia dois agora acho que vai eu acho que vai é ótimo e aumentando ainda ela tá aumentando ainda porque é por minuto ali ó então ele tem que fechar um minuto para poder parar eu acho que vai para uns nós aqui precisa de três torres para suprir essa fábrica e aqui já tem cobre placa parada já ninguém vindo buscar levar tem que ver se a gente tem uma boa de silica né ele causa para fazer o processador que em tese tá ok né Marcelo tá fazendo uma monstruosa e a Marcelo já tá fazendo e é de silício se ele cai outro jogo o minério de silica não silício pô é que nem a platina silicon é silício silicon não é nem silica nem silicone 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 vale vale do silício silício acho que acho que deu uma aumentadinha na densidade agora vamos ver como é que ficou fez para o lado contrário entendi 192 e aumentou 50 forjas 192 é o que eu tô usando tem 156 é múltiplo de várias coisas né essa aí tá melhor e é porque tem uma só não tá vindo o minério de silício é só não tá vindo minério não o padrão não é isso ah tem um padrão é o silício tá tá vazio em todos os lugares velho esse aí que tá peidando processador então mas para por que que você põe madeira e porque depois quiser trocar alguma coisa fica disponível na na tela de troca eu não consegue trocar se não tiver receita aqui ótimo foi colada um bloco para frente essa bosta e vai ficar se não ia mudar muita coisa lá no final não é não ia caber outra fábrica um bloco para trás então tá certo por isso que ficou para fora ali a pingolinha carai essa pingola persegue o marcelo faz tempo né cara sempre pois é né para ele é outra coisa ou acho que é normal né cara não tem silício disponível lá gente pingolá é um pouquinho pingolá é aos poucos pontos é pingola entendeu uma pingolinha conta gota isso então se a energia pingolou é porque a energia tá pingando tá indo na moralzinha entendeu não temos silício na rede e aí tem que atrasar silício tem 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 que ir atrás tem que ir atrás estratégico cinco tem um milhão lá velho por que que a gente não tá pegando a pesquisa mk2 já pesquisado também já tem certeza que tem cinco e cadê a produção Mike do que da mineradora e eu vou junto com o balardinho e da mineradora eu não fiz não Mike já tava pronto né é só faltava mineral cristal lembra sim só tava recebendo recurso já não eu já tava pronta para receber o recurso que eu me lembro agora a gente a gente não tá minerando aquele cristal raro ainda né deixa eu ver na farm não não tá minerando não tá na farm estratégico dois se tu pedir ela chega para a terra Lucas consegue fazer a pedida para nós eu tô vendo que você não tem a não tem aqui ó e a produção já eu lembro de ter visto em algum lugar né E aí estou confundido pingola com bingola exatamente bingola é outra coisa é a bingola é realmente é o som é parecido e eu acabei porque é foda é tem Vila Velha cara não tem mais cara não tem mais silica no cluster é isso mesmo não tem isso mesmo pois aí é porque o que é porque o cluster que Marcelo colocou é muito pequeno tem estrelas tem 256 mil de silício no estratégico 4 e no 5 tem 63 mil no 4 tem bastante ainda 256 eu sou a favor da gente focar agora na pesquisa branca e fazer a pesquisa de mineração mas aí vai precisar do chip né não faz o quanto essa forja essa receita essa BP Gabriel não é para para três itens diferentes é tudo para o mesmo item é forja é pauleira e não é para puxar item diferente essa aí daria para usar para fazer o lingote titânio Marcelo sim é para para isso mas eu vou botar agora aqui mas o lingote titânio vai três itens vai três não 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 o o lingote titânio é uma coisa tá falando do tá falando da liga de titânio o lingote não falando lingote de titânio que é aquele que vai ácido sulfúrico sabe eu tô maluco isso é lingote de titânio é então é o alói é esse mesmo que eu tô falando o de baixo é liga de titânio o alói é liga e o ingote é lingote né é verdade é esse tradução tá errado eu vou entrar aqui você mineradora 2 eu tô achando vou fazer eu fazer outra mineração aqui você tem aí Lucas agora vai ficar legal não a gente tem produção mas não sei que não tá nunca produziu eu acho que eu nunca consegui pegar uma mas cadê a produção para arrumar esse é o x da questão onde ela tá localiza ela aqui ó eu distribuo aperto e ó perto e vale em distribuidor logístico localiza ela no nos dronezinho pequeno e clica na bolinha eu vou resolver o problema e tiver vem aqui para o estratégico 4 que aqui tem dois cinco meses só que na mineradora normal velho a gente tem a mineradora top sim mas é que os os guri tão pegando aí não tão para o recurso para ver se falta recurso para fazer ela para o guri deve estar com uma umas 300 é meu inventário tá faltando mais que faz a pedida do cristal que tem no farm lá no cristão só isso tá faltando eu só pedi bota uma torre aí que eu quero de você o cristal tá no farm tá no farm lá no estratégico 3 pô eles não tem torre no inventário também então tem que eu mandei tu e parado assinado vou botar lá para aí então vem aqui já tá técnico tem até que o negócio já tá pegando algum lugar eu acho que é só do farm era só arrumar esteira que tá zoado a esteira já quebrou atualiza aí sabe essa produção aqui mais coloca não põe o outro e aí o outro e eu não tenho pedida de sorte sorte eu tenho a tem sim tem as pedido o bagulho que é quebrado tristeza o que que quebrou não entendi a esteira já desaparecido ficou fora aqui o drone é muito letra botar em torre essa esteira e tal que a gente consegue puxar manualmente esteira e sorte então ficou ficou fora os satélites Lucas e ficou não é só funciona se tiver outra BP do lado a gente vai levar um lock por falta de alguns minérios no curso e aí eu vou dar um ctrl F assim ó mas é porque a gente não não tem alcance só o Marcelo consegue dar o control F já vi aqui será mano também não posso é acho que limitação porque para mim só tá mostrando aqui estratégico em todos os planetas estratégico e Vila Velha Pois é eu acho que é os planetas que a gente visitou né eu fui em outros mas não é não aparece Curitiba não aparece os outros a gente tá como já estamos recebendo esse cristal romei aqui o a que a gente tava tava faltando o placa de Titânio mesmo hein está com extração o Marcelo Oi não comprou F aí o control F e filtra o o silício vê o que que mostra você consegue ordenar ali para o que tem mais Curitiba tem não tem se tula não conta que é o primeiro que a gente começou né ou a gente não foi em se tula não se tula não foi lá o velho aqui seria em tem quanto liga não se liga e vai mais para colocar como é que faz colocar em ordem e a ordem é por distância Ah então dá para ver no Guarulhos 2 ó Guarulhos 2 tem um milhão e meio Guarulhos 2 vai descendo aí viu que tem mais o Alfa Antitale 2 milhões e quantos tá distância 8.3 anos-luz e Guarulhos 2 tem que dominar lá né acho que a gente não dominou já leva o negócio de fazer o escudo em volta do planeta o barulho 2 o barulho 2 o barulho 2 ataque ataque não vai fazer nada pode ir deixa atacar mano tava em muita falta de titânio hein caramba mano não e o silício não tem nada bem Marcelo tem muito bagulho de pesquisa aqui né eu vim com uma mãozada de 100 do MK2 aqui para atualizar não deu nem para o cheiro eu vou cancelar essas pesquisas cancelar essas pesquisas ainda vamos para essa aqui agora e o ferro tá tá drenado também viu mas o ferro tem cara tinha a pesquisa do 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 arp do meca Gabriel tá tudo vazio cara tinha a última pesquisa do arp do meca ixi zerou as produções de ferro hein deve ter dado ruim lá não tem ferro bruto não também tá tudo baixo lá em Curitiba cara esse modo é muito sinistro né por causa disso vai ter que invadir um planeta e aí qual que tem ferro aí caraca Curitiba a gente foi lá sei lá duas lives atrás mano já zerou não foi brutinho tem que pegar as mineradoras lá cara que é maior cara essa mineradora zeramos o negócio lá então ah porra era uma boa mesmo lá pegar as mineradoras eu lembro que no final da live a gente já tinha comido quase um milhão já de ferro lá mas tinha muito cara vou precisar dar só uma saída aqui em 5 minutos eu vou testar antimatéria vamos lá ô Mike para de testar as coisas vem me ajudar aqui mano tem que ter que defender a base aqui para de gastar recursos ó a gente precisa pegar aqui ó Guarulhos 2 eu preciso de mineradora eu não vi o Mike não para nenhum planeta colocar uma mineradora conseguiu pegar mineradora 2 ali corrigiu a produção corrigiu traz algumas para aqui eu vou tentar fazer a defesa planetária aqui com a BP do Marcelo você está aí em Guarulhos 2? estou em Guarulhos 2 ó a gente iniciar a invasão aqui aqui tem bastante dos outros recursos tem cobre tem não esquece quando for arrumar o ataque pega o míssel do amarelo já eu vou fazer pegar esteira isso amarelo é caro mano está gastando com isso mesmo isso amarelo usa quatro processador laranja que a gente nem tem para fazer a pesquisa a gente deve tá acho que uns 5 cara alguém bota coleira no bike mano pô aqui com o Mike aí por favor o cara não Mike mas sério mesmo mano a gente tá precisando do processador para fazer a pesquisa branca senão a gente não vai avançar mano negócio de míssel aí deixa com o mísselzinho mesmo cara que dá conta tranquilo muito lento ah demora mais tô ligado cara mas assim aqui que você quer velocidade mano quando a gente pegar a pesquisa do empilhamento da torre aí a gente fica tranquilo e o pau torou aqui hein ninguém nem viu e o pau torou GG dá até dó converteu todo o míssel normal para o 2 Mike hum deixa eu ver como que tá a coisa do normal tá para fazer matriz branca agora só falta verde aí provavelmente para fazer a verde falta o silício então tem bastante normal também aqui é só BP de qualidade pô dá para eu pedir mil aqui para o ataque então pode pode pedir pede aí mas sim a gente já tá de boa de deutério para energizar a invasão como é que tá fazendo para energizar a invasão como é que tá fazendo para energizar a invasão a gente tá sem placa de circuito para fazer mais ai mano não larga a mão disso a gente tem míssel pô para invadir a gente tem míssel pô para invadir a gente tem míssel para invadir a gente tem míssel para invadir aonde agora a Guarulhos 2 bora pegar o silício daqui que é muito importante agora mas eu vou precisar de deutério consegue trazer deutério na mão dá para dar a carga inicial aqui nos gerador pede bateria pô a bateria não tá faltando mano tem a torre tá com 10k de bateria carregada só que ela tá demandando bateria carregada porque quem colocou para ela demandar a bateria carregada ela tem que suprir né ah não tá certo ela demanda porque ela gasta aqui tá certo só que a demanda aqui é local supply é os outros planetas deixa eu ver como é que tá aqui ó Curitiba 1 Gabriel você tá em Curit... ah não Curitiba 1 tem 4.500 bateria carregada pronta para ser retirada ah eu vou pedir aqui na torre então quem vinha e veio pode pedir não vou pedir tantas não tem 4.600 disponível para pedir pedir um pouquinho de warp só para ter e que falta para usar o mini sol falta fóton né é falta fóton fóton tá bom levou os itens para fazer a defesa planetária levei né tá tudo pronto aqui já só preciso energizar você tem o negócio de descarregar a bateria tem tô colocando ele no chão já tá em 7.5 e fez as pesquisas né melhorou bastante a geração de fóton agora e travou aqui ó a geração de fóton por quê porque só tem um só tem um ó a gente tem foto pra caramba já só tem um quê é não tem tanto foto assim achei que tinha mais a gente só tá com aquela fábrica de colisor de partícula que faz a divisão para antimatéria já tem colisor de partícula tem que botar mais colisor de partícula tem que melhorar isso aqui tá muito ruim deixa eu colocar outro colisor de partícula aqui ó eu tenho uma BP desse troço aí também mas ela é muito exagerada só três por enquanto tá não vai carregar ó tá com ganado ainda viu tem que fazer o perímetro né aqui vou começar o pau comer quando eu ligar a energia a gente querem vir para cá já tô indo deixa eu só aumentar aqui ó as produções aqui tenho certeza que daqui vai aguentar mano vai aguentar nós estamos bem as armas estão muito mais forte agora cara eu acho que vai quer fazer mais uma fileira Brutinho não sei porque da última vez a gente fez só duas a gente meio que as armas estão muito mais forte agora Brutinho é cara pior que dá para upar upor elas ao máximo ali o dano explosivo não tá no máximo mas não pôr bastante tá tipo uns 50% mais forte já eu acho vou botar mais uma fileira aqui Brutinho que eu tenho eu tenho arma sobrando na mão ô Mike para de fazer pedida de antimatéria para fazer munição robô não é para munição é para tirar as baterias né coisa de energia tá só na guarda as baterias estão ali ó na esteira Brutinho de antimatéria não eu só falo para retirar descarregada né retirar descarregada é verdade saia descarregada é sair com a descarregada né faltou é não faz essa pesquisa aí não não vai nem fazer porque nem vai ir mais pesquisa verde eu quero fazer a branca logo para a gente começar a fazer as pesquisas de mineração para os recursos começar a render mais quando for fazer a branca já faz com o nível 2 do laboratório e ele dá upgrade tá agilizando aí Brutinho tô obrigado dá upgrade do laboratório ou tem que... dá upgrade dá upgrade tá agilizando deixei fazer a do branco com ele que depois que sobrar a gente faz upgrade eu achei deixa para a branca fazer upgrade meio desnecessário aquele laboratório 3, 2, certo? porque 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 o 1 supri velho mas não a velocidade boa 1 supri é muito melhor que eu gastar o recurso com aquela forja e a fábrica melhorada do que com cara mas esse aqui vai fazer em três vezes mais rápido por para escolher né é que com o laboratório tem pilhão em cima do outro então que já tem uma escala de velocidade ali mas tipo pensa que agora você que um desses aqui que com a bp do Marcelo igual se tivesse feito 13 a gente não tem produção de pra suprir essa demanda não, isso não mas pelo menos por enquanto se tivesse fazendo o digamos ter aquele igual a outra certa que fez um planeta pra pegar aquela conquista mas ali eu tinha recurso pra caralho é ali ali era overkill eu vou ali né Brutinho ô Mike eu tinha falado pra você fazer a a receita de eu acho que ele não interliga tá pra colocar oi eu acho que eles não se interligam né montar a esfera você fez? eu eu acho que sim não interliga não acho que eu fiz eu acredito que não mano não tem nada de foguete fabricado? se eu procurar aqui eu tinha visto só que eu fiz assim lá no meu mapa lá tu fez assim deu certo? deu o Gabriel fez o lançador de foguete né sim o lançador já tá pronto tá na grid logística é isso aí galera só esperando vocês aqui tá com uma defesinha legal tá com um escudo aí Brutinho? não ô Mike vem? não, não tô tomando as coisas aqui Marcelo vem ou não? eu só botar pra lançar aqui as velas até quando que dá pra chegar ali perto? eu acho que ali já tá bem na margem se avançar um tiquinho ele já vem pra... ali é ligar quando ele ligar vai começar a atirar avança com as torres e já é eu acho que nem deu vou fazer uma defesa aqui por baixo vamos botar umas torres de sinal aqui em volta né só pra evitar que o cara... por cima por baixo é vocês pegaram a munição de antimatéria que o Mike fez? não, não peguei pega pra testar já prazer pra nós dois vai pegar as duas pontas aí vai tirar nos dois lados não tem eu queria começar a lançar os foguetes aqui mano pra já ir montando vamo 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 arregaçando aí vai eu vou montar aqui a gente tem foguete fabricado? não sei se tem foguete fabricado você viu pavio ou balardinho? pavio? é já conecta a esteira já aqui então ah então eu tava esperando o Marcelo não não pode ir tem que ter bronca aí que eu vou fazer aqui a esfera de Dyson não, nada pra não perder as velas senão a gente vai começar a perder as velas tudo e a chave lá ele lá ele agora vira o disjuntor vira o disjuntor vira o disjuntor já foi ali ó deixa eu o banheiro enquanto isso avançou? tá avançando aqui tá lá pô tá mais forte esse ataque é que eu não consigo nem ver mano tanto míssil acho que nem precisava da terceira fileira hein meu time vixi não sei não hein aqui tá tá tensa aqui me é o chão é ele Tchau, tchau